Sérgio Castorino Júnior, de 40 anos, foi julgado pela morte dos pais, o casal Sérgio Castorino da Silva e Maria Noilda de Oliveira. Os corpos das vítimas foram encontrados no imóvel onde moravam, em Curitiba, no Paraná. Segundo a denúncia, Sérgio Júnior matou primeiro o pai. A vítima foi golpeada com um martelo após uma discussão no dia das mães. O suspeito enterrou o homem em uma cova rasa na garagem de casa. Na época do crime, Maria estava viajando e, alguns dias depois, retornou à residência, questionando o filho sóbrio paradeiro do pai. Os dois começaram uma discussão acalorada, e Maria acabou sendo assassinada por asfixia. Os policiais encontraram a mulher com uma lesão no crânio, um saco plástico na cabeça e as mãos amarradas. O crime só foi descoberto após familiares sentirem falta do casal e acionarem a polícia. Na delegacia, o acusado confessou os crimes e disse que matou os pais porque eles faziam um inferno na vida dele, além de dar detalhes sobre como os assassinou. Assista aqui as três principais etapas da persecução penal, iniciando pelos depoimentos na fase policial. Na sequência, depoimentos prestados ao doutor juiz Tiago Flores na audiência preliminar. Por fim, depoimentos e sentença condenatória no julho ocorrido em setembro de 2024. No dia de maio de 2021, estamos no centro de triagem. Trata-se do interrogatório do investigado Sérgio Casturino da Silva Júnior a respeito da morte de Maria Noilda de Oliveira e Sérgio Casturino da Silva, nos autos do inquérito policial nº 92005 de 2021. Sérgio, você pode olhar para nós? Qual é o teu nome? Se eu matei minha mãe e meu pai, quantos anos eu vou pegar? Eu vou te explicar tudo isso, tá? Porque eu quero saber antes de responder, senão como é que vai ser. Aham, você tem. Porque eu quero saber primeiro para depois responder, entendeu? Aham, tá. Sérgio, tudo depende de um processo judicial, ok? Se você cooperar com a polícia, se você tiver confissão espontânea, você terá todos os benefícios que a lei prever para isso, tá ok? Primeiro vamos conversar sobre os fatos, tá? Eu tenho um nome, qual é? Primeiro. Sérgio Casturino da Silva Júnior. Nome do teu pai, da tua mãe? Maria Noilda de Oliveira, Sérgio Casturino da Silva. Tá certo. Você quer tomar um bolo de café? Não. Pode tomar, fique bem à vontade. Tá. A respeito, então, dos fatos, né? Você me disse que queria contar a tua versão dos fatos, né? Mesmo sem o defensor aqui. A respeito dos fatos, então. O que que levou você? Qual foi a tua motivação? Ah, eu matei só isso. Mas por quê? Por qual o motivo? Ah, muito tempo errado, minha amiga. Aham. Eles faziam alguma coisa para você? O que que acontecia? Não, só isso, senhor. E como que foi a morte deles? Um estrangulamento e uma... Um macho, né? Nós estamos aqui para censurar, você. Os fatos já ocorreram, já aconteceram, né? Então, vamos começar. Em relação a Maria Noilda, de Oliveira. Sim. Tá? Como que foi a morte dela? Eu... Eu estrangulei. Com as mãos? Aham. Usou algum instrumento, alguma coisa? Não. Tá. E aí você fez o que com o corpo? Deixei no quarto. Deixou no quarto. Aham. Colocou algum plástico, alguma coisa ou não? Não lembro. Você não lembra? Acho que eu deixei no plástico ou não. Que dia que foi isso? O estrangulamento da Maria Noilda e Oliveira? Ah, faz... Eu não lembro. Eu não sei quando enquanto que eu estou aqui. Fiquei na cadeia. Tá, você chegou ontem aqui. Você lembra mais ou menos quando foi? Quando que foi ontem? Ontem. Você quer saber a data? Foi domingo ontem. Não, foi domingo. Isso. Hoje é segunda-feira. Acho que foi na quarta, eu acho. Na quarta-feira. Tá certo. E em relação ao Sérgio Castorino da Silva? Não. O Sérgio, como foi a morte dele? Eu dei um martelo a cabeça dele. Aham. Foi com martelo mesmo? Foi com martelo. Esse martelo tá onde? Tá lá em casa. Tá em algum lugar específico? Não, tá lá em casa, não é escondido. Tem uma sala, um local, só pra gente achar isso? Ah, deixei lá em casa. Tá. E você matou antes a Maria Noilda de Oliveira ou o Sérgio Castorino da Silva? Qual foi antes? O Sérgio. O Sérgio. Tá. Como é que foi a morte do Sérgio? Ele discutiu com você? Você discutiu com ele? Você pode me explicar? Ah, eu prefiro falar com o Júlio. Aham. Você não quer falar sobre isso. Não? Perfeito. Tá. Ainda em relação aos fatos, né? O Sérgio foi encontrado, acho que dentro do poço, é isso? Acho que foi. É? Esse poço fica dentro da tua casa? Aham. É um poço de água? Não. É um poço do lado de fora de casa. Do lado de fora de casa. Tá certo. Alguém te ajudou a levar o corpo? Não, ninguém. Ninguém ajudou? Você não teve ajuda de ninguém? Aham. Porque está na hora de você falar a verdade, sabe? Não, não. Você não teve ajuda mesmo? Não, não tive. Aham. Nós temos informações que você teria de ajuda de uma pessoa, de um amigo teu? Não, não tive. Ele não seria responsabilizado pelo homicídio, por ter ajudado, sabe? Não, não, mas eu fiz sozinho. Ele não estava junto bem no momento, nada? Aham. Porque a informação que nós temos, eu vou te perguntar aqui. Como é o nome dele? William. William, né? William. William. Ah, meu vizinho. Meu vizinho. Não, mas eu conversei com ele e não falei nada. É? Aham. Vamos lá, só um pouquinho. Não falei nada para ele. É. Eu só fui na casa dele. É, eu só fui na casa dele, não falei nada. É. Ele não teria ajudado para você? Não, não, não. Aham. Está certo. Porque... Não, não, não. Barbosa ou eu não, então? Não. William Barbosa. Não, não. Não, não. Só um pouquinho. Então, não teria participação nenhuma? Não te ajudou a caviar o corpo, nada? Não, não. Você chegou a comentar com ele a respeito? Não, não. Não chegou a comentar com ele. Está certo. Está certo. Bom, você não falou motivação. Você quer explicar o que levou você a fazer isso? Porque alguma motivação você teve. Você não é uma pessoa má. Me conta aí. O que aconteceu com você? Ah, muito inferno na minha vida. Me explica esse inferno. Desde 15 anos do inferno na minha vida, sei lá. Aham. Isso que eu tinha que fazer. Que idade você tem? Eu tenho 40. Você tem 40. Então, desde os 15 anos do inferno na tua vida. Pode contar pra mim. Minha mãe me internando, meu pai me internando, meu pai falando pra mim fazer as coisas que ele quer. Me internando toda vez que eu saio de casa. Não é essa a vida que eu queria. Não é essa a vida que eu queria. Aham. Eu queria fazer um esporte. Assim, uma fureta. Aham. Sei, drogas? Você é usuário de drogas? Não, não sou. Aham. Não sou usuário de drogas. Você estava drogado no dia ou não? Não. Não. Tinha bebido alguma coisa? Não. Eu estou tentando entender você aqui. E você discutiu com o teu pai e tua mãe no dia? Não. Não discutiu. Então, já era uma raiva anterior. Já. Você estava muito magoado. Desde os 15 anos, você sofreu, sentiu a impressão que eles internavam em você. É isso? É verdade. Você quer me falar sobre essas internações que contam a tua vontade? Não, mas... Me fale alguma delas só pra eu entender. Foi coisa que agora já aconteceu. Não tenho mais. Não vai acontecer mais. Aham. Porque, Sérgio, é o momento de você explicar. Sabe? Mas é muito difícil. É muita pressão na minha cabeça. Muita assalação, assim. Tipo, todo mundo tem uma pressão na cabeça, sabe? A gente não vive, assim... É, tipo, como é que eu posso dizer assim? Sossegado, entendeu? Aham. Cada um tem uma vida. Cada um tem uma vida... Certo, meu amigo. Aham. Segui ter alguma. Mas minha vida estava bem do mundo errado. Deu ter tempo de acertar. E eles que prejudicaram o teu caminho, é isso? Ah, deu ter tempo de ajeitar o meu caminho. Aham. Tá certo. Me diga uma coisa. Questão econômica. Você pegou algum dinheiro deles? Não, não peguei nada. Não transferiu valores econômicos? Não, não peguei nada. Nada? Não peguei nada. Aham. É a tua oportunidade de contar a tua versão dos fatos. Aham. O que eu vou pagar, eu vou continuar vivendo, normal. Aham. Não consegui viver, normal, com certeza. Tá. Alguém entendeu essa dica pra você fazer isso? Não, não, não. Foi uma decisão só tua? É, foi escolher a minha. Foi escolher a minha. Ou viver em paz, ou viver com mais uns 20 anos. Em relação a Maria ali, né? Diz que estrangulou com as mãos. Aham, veio o Mata Leão. Aham, o Mata Leão se segurou ela pelo pescoço por trás. Perdeu. Aham. E ela demorou muito pra morrer ou não? Não lembro. Você não lembra? Aí ela perdeu os sentidos. Aí você lembra que se alguém te ajudou a carregar o corpo? O que tem nos cafés aqui? Pode falar. Café com café, açúcar. Não, não. Tem nada misturado. Não é forte? É forte. É forte. Não é? Não é? É forte mesmo? É. Café no centro de entreagem aqui. Nossa, você também é um café forte. Ah, não. Quer água de água? Eu não sou da vermelha, eu sou da azul. Não, você quer um copo de água? Não, não é. Tá. Vamos voltar então só ao assunto pra eu conseguir entender. Eu tô só com um pouquinho de dificuldade de entender a motivação. Porque eu tenho certeza que você tem uma motivação. Você pode me explicar melhor. Esse teu sofrimento, tudo que você viveu, né? Ah, mas acho que você entendeu mais ou menos, né? Entendi. Entendeu como que é a vida? Tá. Sabe, você sabe. Da Maria, então, você deu um batalhão nela. Aí, você pegou e levou lá no quarto, é isso? Aham. E você deixou lá no quarto. Sim. Tá. Em relação ao Sérgio, você me disse que foi com o martelo. Você lembra em que posição que ele tá? Eu lembro. Quantos martelados você deu? Um, Sérgio. Aham. Tá. E o Sérgio, você deu uma martelada antes do matalhão na Maria, é isso? É. E por que você não explicou nada pro delegado ontem? Ah, porque ele falou assim, se eu queria falar em juízo ou se eu queria falar lá na hora. Nossa. E eu falei, ah, eu prefiro um monte de invogado. Aham. E agora você abriu mão. Defensor, defensor. Que bom que você abriu mão pra explicar a verdade agora, né? Medi um defensor público. Aham. E aí, você quer dizer o nome lá. Aham. Tá. E aqui você tá falando espontaneamente, tá falando a verdade, é isso? É verdade. Aham. Não tinha mais uma pessoa envolvida. Você entenderia a preocupação de ter alguém junto? Eu entendo, entendo. Envolver outras pessoas numa coisa que eu fiz, tipo... Mas se você tiver... Se você tiver uma razão, né? Aham. Se eu tiver uma razão, assim, propósito de vida. Aham. E só mais uma pergunta, então. É bem simples. Aí eu vou... Eu vou te deixar. Ontem você só falava com o defensor. Hoje a gente disse que falaria sem o defensor. Por quê? Porque... O senhor me trouxe aqui e falou que eu podia depor. Só isso. Então, assim, assim... Não, a minha intenção de vida é ser um cara livre, só agora. É ajudar. É ajudar. É ajudar. Tem um propósito agora na vida. Sem, tipo, uma aflação, um olho atrás de você, entendeu? Aham. E essa tua cooperação é espontânea agora? Ah, espontânea. Agora eu tenho uma cooperação espontânea. Aham. Eu tenho uma com a dívida atrás de mim. Aham. Então, tá certo. Quer falar mais alguma coisa pra mim, tua oportunidade agora? Não. Não mesmo? Não. Quer um pouco de água? Não, tá bom. Tá muito forte o café? Tá muito forte o café? Então, tá ok, Sérgio. Eu te agradeço. Tá ok? Obrigado, Eduardo. E quanto que é? Não, eu já vou te explicar depois. Eu agradeço você ter falado e ter aberto mão do defensor. Pode ser, cara? Hoje é dia 13 de junho de 2021. Estamos na Delegacia de Homicídio e Produção à Pessoa. Trata-se do inquérito policial número 92005 de 2021, que tem por objeto a pura morte da vítima Maria Noiva de Oliveira e Sérgio Casturino da Silva. Trata-se do interrogatório de William Barbosa Pinheiro. Conforme, intimação, número 14928 de 2021. Do meu lado direito, investigador. Investigadora da Hilton. Presidindo o ato, delegado título de Barichel, delegado titular da 2ª Delegacia de Homicídios. É uma sala errada, é uma sala iluminada, né? E é uma sala não inóspita. William, seu nome é completo? William Barbosa Pinheiro. Perfeito. O William sofreu algum tipo de violência aqui na Delegacia? Não, senhor. Alguém está obrigando o senhor a falar ou deixar de falar alguma coisa? Não, senhor. O senhor vai falar a verdade? Sim. Então está certo, seu William. Seu William, a respeito do seu comparecimento aqui à Delegacia, conforme a intimação 14928 de 2021, a respeito, então, da morte das vítimas Maria Noiva de Oliveira e Sérgio Casturino da Silva. Você conhecia as vítimas? Sim. Conhecido aonde? Vamos lá. Primeiramente, eles moram perto de casa, né? Eles são... O pai e a mãe deles são umas... Gente boa. Nunca me fizeram mal. Eu nunca fiz mal pra eles. Conheci o Bill. Através da lei, perto de casa mesmo. Ele sempre andava de skate com nós. E ele teve coragem de fazer uma coisa dessas. Tá, vamos lá. Deixa, vamos, vamos, vamos por mais, tá? Tá. A respeito, então, dos fatos. Vamos lá. Você conhece as vítimas Maria Noiva de Oliveira e Sérgio Casturino da Silva. Você conhece porque morava perto deles ou já conversou com eles alguma vez? É. Porque o vizinho de trás lá, eu trabalho de pintura e fomos fazer um serviço lá. Teve uma vez pintar um muro deles lá. Aí você pintou o muro da casa, então, da Maria Noilda e do Sérgio Casturino. Isso, eu e o meu vizinho lá que trabalha de pintura. E o Sérgio Casturino da Silva Junior, que é conhecido por Bill, você conhece ele? Conheço um pouco. O meu vizinho conhece ele mais. É? Porque eu, assim, eu conheço... Não, você está perguntando de você, não do seu vizinho. Eu conheço ele pouco, eu não conversava muito com ele direito. Não conversava muito com ele, é? Eu só passava à frente da casa dele. Ele já trabalhou comigo no Jardim Botânico. Ah, ele trabalhou contigo no Jardim Botânico? Comigo, cuidando de carro. E as pessoas que conheciam ele também achavam que ele era meio louco das ideias. Aham. Tá. E aí, então, a relação com ele foi somente essa, era superficial. Isso. Você conhecia pouco o Bill, você não era amigo do Bill? Não, amigo, 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 aqueles que ficam do lado um do outro, não. Muito pouco, eu conversava com ele muito pouco. Tá. E a respeito da morte da vítima, Maria Noilda Oliveira e Sérgio Casturino da Silva, você ajudou a matar eles? Não. Pelo contrário. Eu nunca percebi que ele ia ter feito uma coisa dessa, só depois que o meu vizinho me contou que ele era internado pela família, a família internava ele. Tá. E depois que eu fiquei desconfiando mesmo que ele tinha capacidade de fazer uma coisa dessa. Tá, William, então, você não ajudou. Você ajudou a esconder o corpo? Não, também não. Também não. Não cheguei nem a ver. Tem testemunhas que dizem, William, que você tentou, junto a determinados locais que havia materiais de construção, a compra ou furto, mais especificamente, de tijolos, cimento. Porque a intenção do investigado era enterrar os corpos, né? Ele enterrou o corpo, era fazer uma calçada em cima. Você sabe alguma coisa disso? Não. Ele me contou que queria fazer só um chão lá, mas eu não sabia que o pai e a mãe já tinham sido mortos. Não. Ele ia fazer só um chão, então? Ele queria fazer um chão para andar de skate, mas pela expressão do rosto, ele estava muito apavorado. Tá, então o Bill estava apavorado e disse que ia fazer um chão, é isso? Isso, para andar de skate. Tá, porque a casa do Bill, você conhece a frente da casa do Bill? Conheço. Tá, a frente da casa do Bill é uma frente pequena, é uma frente que tem uma calçada, que já tem calçada, certo? Sim. E a única parte que não está coberta por calçada tem uma parte terra com pedras, que é onde ele enterrou o pai. Ou seja, a única parte em que ele poderia ali usar cimento e tijolos seria ali em cima do pai dele. Sim. E eu fiquei muito, eu fiquei pensativo quando ele falou que ia fazer um negócio de lei. Depois que vem, o meu vizinho já estava falando que ele queria fazer alguma coisa, não é à toa que ele ia internando, mas nesse caso aí de fazer um chão lá, eu estava com a cabeça no pensamento de andar de skate mesmo ali. Não. Você pretendia fazer uma pista de skate? Não uma pista, assim, é um chão, assim, para ficar mandando manobra ali, né? Ele queria fazer um caixotinho, para colocar com rimão, para ficar pulando o negócio em cima, assim, o skate em cima do caixotinho, esse teczinho aí que ele queria fazer, mas isso é mais que eu ia descobrir que ele queria cobrir o corpo da mão dele. Então a intenção tua, quando você saiu com ele em busca de material? Era para ajudar ele a fazer o deckzinho, sim. O deckzinho para vocês andarem de skate? Não, porque eu nunca cheguei a andar dentro da casa. Perfeito. Mas ele ia fazer esse deck de skate justamente depois da morte do pai e da mãe? E depois que eu fiquei assim, nossa, mano, o cara teve capacidade de fazer uma coisa, ele ia pisar com o skate em cima do corpo do pai dele, como assim, né, mano, depois que ele já tinha matado, né? E aonde vocês foram buscar esse material de construção? A frente da minha casa. Fala a verdade. A frente da minha casa. Você comprou, furtou? Não, porque eu não consegui pegar, não consegui pedir e o vizinho já tinha falado que ele tinha catado a janela de tesoura dele lá. E eu falei, eu achei errado, né? E eu fui trabalhar. Então, o caso, depois que eu voltei, que eu fiquei sabendo que ele já tinha enterrado o pai. Você tem passagem, William? Sim. Pelo que? O furto, esqueci os restos, senhor, mas... Receptação? Receptação. Tráfico. Tráfico. Tá, beleza. E aí, então, você não sabia de nada e não ajudou em nada? Não. Então, misericórdia se eu tivesse feito mal, ajudasse ele. Isso daí, mesmo ajudando a pessoa, isso daí é uma coisa que eu não ia ter força de vontade de fazer, ter, tipo, o pensamento de ajudar a enterrar uma pessoa. Mesma coisa que eu tivesse matado a mãe e o pai dele, mas jamais isso. Conhecia o pai e a mãe dele, como eu gostava pra caramba deles. E eu conheci só depois que eles começaram a falar dele, ele perdeu. Não à toa que eu conheci ele andando de skate, essas coisas. Mas, nunca. A família dele gostava de mim também pra caramba. É. Quer dizer mais alguma coisa de sua defesa? Não, senhor, é isso que eu tenho pra dizer e eu quero que me ajudem, pelo amor de Deus, porque eu tô sendo preso por justa causa, mano. Não, não, você não está sendo preso, tá? Fique tranquilo. Tá ok? Obrigado. Tá. Em relação a esse fato aqui, então, você não tem participação? Nossa, não existe parte não, senhor. Participar de uma coisa dessa daí é uma coisa que é impervoável, mano. Aham. Tá, só pra você saber, o que existe é um inquérito policial, tá? Por homicídio que você está sendo investigado. Isso que eu tô te ouvindo agora nesse momento, ok? Então, eu encerro o interrogatório de William Barbosa Pinheiro a respeito da morte de Maria Noído de Oliveira e Sérgio Castorino da Silva, nos autos do inquérito policial nº 92005, de 2021. Camila, você é... o que que você é das vítimas e do conduzido, do suspeito? Eu sou neta da minha vó e do avô, moro com eles desde criança e sobrinha do Sérgio. Do autor. Tá. E o que que aconteceu, Camila, hoje de manhã? Você morava com ela, como você falou, morava um tempo com ela e você foi pegar a tua mudança lá na casa? Hoje, só. Hoje eu fui. Fui buscar a minha mudança, a gente já tava procurando ela desde ontem. Você tava procurando a tua tia, entendeu? A minha vó. A tua vó, verdade. Aham, porque ela chegou ontem de viagem, eu peguei ela na muda de viagem e deixei ela em casa. Ah, tá. Ela chegou ontem de viagem? Isso. Que hora, Camila? Ela chegou às 14h da manhã, eu busquei ela na muda de viagem, fui com ela em casa, entrei com ela em casa, ela reclamou, a casa tava revirada do beijo, ela reclamou do filho dela, da bagunça, ele já viu normal, não respondeu ela nem nada. Eu falei, vó, estou saindo pra faculdade, não é dar uma sua volta aqui, que a gente ia sair de ontem no mercado. Quando eu cheguei em casa de novo, 11h40, o Sérgio, que a gente chama de Turbil, falou, a mãe se estressou aqui comigo, por conta da bagunça, pegou e saiu, disse que não vai mais vir pra casa. Eu até então achei normal, achei que isso tinha acontecido, porque ele já dava trabalho há muito tempo, eu achei que ela tinha saído pra casa de alguma amiga, como ela sempre faz, ela sempre vai nas amigas ali perto, na família. Tudo bem, peguei e fui trabalhar. Quando chegou no meu intervalo à tarde, eu comecei a ligar pra ela, pra saber onde que ela tava, chamava, chamava, ela atendia. Liguei na primeira amiga dela, nada, joguei na minha tia, filha dela, nada. Não, liguei pra todo mundo que ela poderia estar e ninguém tinha visto. Quando você fez isso? Ontem. Ontem? A tarde? Isso, mas até então achei que ela ainda podia estar em algum lugar, só que todo mundo começou a ligar pra ela, ligar, 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 ligar e nada. Mas até então não tinha mais nada. E quando você ligava pra ela, o que dava? Só chamava, todo mundo que ligava, só chamava. Daí fui, dormi fora de casa hoje, de ontem pra hoje, quando foi hoje eu fui em casa, ela sabia que eu ia fazer minha mudança hoje. Fui, continuei ligando pra ela, pra ela me ajudar a mamidão. Deixa eu botar um pouquinho, então você morava com a tua tia, com a tua avó e com o teu primo. Morava eu, a minha avó, meu avô e meu tio, ele é meu tio, filho deles. E você morava com eles? Morava com eles. Era comum eles brigarem com o teu tio, é teu tio, né? Meu tio. É teu tio com a tua avó? Sim, porque ele sempre ameaçava ela, tinha dinheiro pra ela do meu avô, ele sempre foi, sempre deu um monte de trabalho. E ele não trabalhava? Nunca. Não, nunca. Nunca trabalhou. E ele era um usuário de drogas? Ele foi por muitos anos, vendia as coisas dele em casa, já teve episódio de novo no Rio Grande do Rio, ele destruiu o carro do meu avô. Então, você morava com ele, com o teu avô e com a tua avó, o teu avô, quando é que você deixou de vê-lo? A última vez que eu vi meu avô foi na outra semana, na quinta ou na sexta, não tenho certeza, porque na sexta-feira, dia seis ou sete, eu já não dormi mais, final de semana eu não dormi em casa, eu dormi no meu namorado. Eu vi meu avô sair pra trabalhar e não voltei mais na sexta-feira. Daí, quando foi no sábado, meu avô me ligou, me ligou de tarde, tem o registro do nosso celular, mais um pouquinho, pra avisar que o meu gatinho não tinha aparecido, eu tinha mais gatinhos lá em casa. Entendeu? Ah, meu gatinho não tá aqui. Eu falei, tudo bem, eu vou em casa, depois procuro ele, ele deve estar na vizinha. Ok. Quando foi no domingo, eu não fui em casa, era dia das mães. Quando foi na segunda, eu cheguei em casa, de manhã, o gatinho tava realmente morto. O quintal já tava revirado, mas o Bill me falou, o Bill, meu tio, o acusado, que tinha dado um vazamento, que foi um cara lá arrumar o vazamento. Por isso que a terra tava revirada. Que era esse local, porque teu tio tava internado agora. Meu avô tava internado, isso. Isso foi no sábado, tá? Isso foi, isso, porque eu cheguei em casa na segunda de manhã. Na segunda de manhã. Na segunda pela manhã. Isso, porque a última vez que eu falei que meu avô, foi sábado à tarde. Domingo daí seria dia 8 ou dia 9? Domingo dia das mães. Hoje é dia 15? Domingo dia das mães. Dia das mães. Dia 9. Tá. Dia 9. Dia 9. Tá, muito bem. E daí ele chegou a falar, o Bill, chegou, já o conduzido aí, como é que o nome é? Sérgio. O Sérgio, ele chegou a falar alguma coisa a respeito do teu avô? Olha, ele me mandou uma mensagem no domingo, eu tenho uma mensagem escrita que o avô foi pescar, saiu com os amigos num carrão, foi pescar na ilha. Mandou no domingo. Que horas que ele te mandou esse recado, você lembra? Eu tenho que confirmar, mas eu acho que foi domingo à tardezinha. De tardezinha? É, eu tenho que confirmar no meu WhatsApp. É, umas 6 horas por aí? Teria que confirmar. Mais ou menos? Eu não sei, eu tenho que olhar meu WhatsApp. Mas tardezinha, é às 6 ou às 3 ou às 4? Mais ou menos, não precisa ser exata. Depois, sempre exata no celular. Tá, eu acredito que umas 3 da tarde. Vazei na tarde. Ou seja, então aí, possivelmente, ele já tenha matado teu avô, por isso que ele está usando uma justificativa para fazer. Então, no domingo, é possível que tenha sido, como eu falei anteriormente, um sábado à noite, ou à tarde, ou no domingo até esse horário que ele tenha matado teu avô. Muito bem, a partir disso, você retornou na tua casa. Aí, na segunda-feira, eu já não fui, eu já não dormi em casa. Porque, como ele estava sozinho em casa, e ele sempre dá esses problemas, eu também já não ficava com ele quando estava só ele. Você tinha medo de habitar? Daí, dormi na vizinha, ali na rua, numa amiga minha. Ele já tinha sido agressivo com você alguma vez? Comigo, não. Mas, com meu avô e com minha avó, era diário. É porque eu já chamei a polícia para ele algumas vezes. Então, ele sabia que se ele viesse ser agressivo comigo, eu chamava a polícia para ele. E, daí, comigo, não. O meu avô e minha avó tinham mais medo. A minha avó tinha até medo de chamar a polícia. E ele, você falou que ele usava drogas. Ele usou há muito tempo, intimamente, eu não sabia se estava usando. O meu avô vivia internando ele em clínicas de reabilitação. E, além das drogas, ele vivia também? Faziam o bebê da flávia? Essa semana eu vi ele bebendo um copinho de uma cachecinha chamada corote azul. Até estranhei ele, porque eu nunca vim ele bebendo. Mas, foi dessa vez, essa semana que eu vi ele bebendo. Essa semana eu fui em casa todos os dias. E, daí, hoje, você foi até na casa para tirar as suas coisas? Para tirar as minhas coisas. Até então, não... E você dormiu lá na casa, na terça, na quarta, na quinta? Não, dormi na casa do meu pai. Ah, tá. Nesses dias, então, depois de segunda-feira, daí, porque o teu avô não estava lá e ele disse que é tua avó... Não, ele falou que teu avô tinha ido para a praia. Mas, se a tua avó, então, a princípio, tua avó estaria lá. Não, a minha avó também ia apucarando. Eu fui buscar ela na rodoviária, na quinta dela. Por isso, você não foi dormir lá na casa. Isso. Eu fiquei na minha casa, porque só estava ele na minha casa. Só estava ele, sim, porque o teu avô, supostamente, tinha ido para ele pescar e a tua avó estava lá no interior. E apucarando, isso. Isso. Então, não, eu não vou, porque ele está sozinha lá, é um sujeito agressivo, perigoso, eu não vou. Exatamente. Perfeito. E, aí, você retornou lá, quando? Daí, como eu disse, eu fui em casa todos os dias. Passei em casa. Ah, você ia lá também? Eu passei em casa todos os dias. Quando você notou que a porta do quarto da tua avó estava fechada? Eu notei na sexta-feira, eu cheguei a minha avó, fui para a faculdade. Quando eu voltei, ele já saiu dizendo que a avó tinha saído brava com ele. Então, eu subi e pegava algumas coisas minhas, que eu estava levando de pouco. Eu queria entrar no quarto para pegar umas toalhas que ficavam naquele quarto. E eu notei que estava trancada. Na hora, eu falei, viu? Por que que essa porta estava trancada? Ele disse, foi a avó que trancou. Trancou ele, eu não achava, não quer que eu entre aí. Eu acreditei? Sim. Ok. Falei, tudo bem. Depois, quando eu encontrei a avó, eu pego as coisas ali dentro. Quando foi hoje, eu cheguei lá para... Hoje eu desconfiei e pensei, bom, ele deve ter trancado. Mas eu pensei que ele tinha trancado por pirraça, porque ele não faz umas coisas assim, sabe? Tem alguma coisa que eu não quero que eu leve, não sei. Por pirraça. Eu nunca me lembrei que o meu avó está ali dentro. Aí, quando eu peguei minhas coisas, coloquei na avó, que estava o moço da avó ajudando, saí. No que eu saí, a Brenda, essa minha prima que viu depois, Estranhou, porque ela estava em contato com o meu namorado. O meu namorado estava junto comigo dentro da casa e ele viu o sangue. Eu não vi. O sangue estava lá fora, na garagem. E ele viu, mas ele não me contou. Acho que para não me deixar nervosa, ela me contou para a minha prima no telefone. A Brenda falou, não, espera aí. Foi a Brenda que teve aí. O estralho. Não, espera. A tia sumiu. Sangue. O quarto trancado. Estou chamando a polícia. Vocês saiam da casa, mas se esperem aí perto. A gente já parou na quadra de cima. Eu já fiquei esperando o policial chegar. Porque a polícia chegou, eu desci e contei a situação. Minha avó está sumindo, o quarto está trancado. Ele já tinha dito para os policiais que eles estavam em namorado em uma vez? Tinha, porque a polícia parou duas viaturas na frente da casa. Eu estava vendo porque eu estava na quadra de cima. Ele falou para o policial que eu não conhecia ninguém com esse nome. A polícia foi embora. Quando eu vi a polícia saindo, eu vi atrás do carro da polícia. Nisso, a minha prima, não, volta, é lá mesmo, é lá mesmo. Ele está mentindo. Eu parei de frente com o carro da polícia. Falei, vocês foram na minha casa, por favor, voltem lá. Daí, a gente já voltou junto. Daí, quando eu subi para os policiais, eles arrumaram a porta. Foi você que autorizou a arrumar a porta? Foi. E a minha avó já estava dentro da porta. Olha, querida, eu lamento aí que tudo isso externa a você os meus sentimentos, tá? E agora nós vamos fazer o papel da polícia e vamos encaminhar para a justiça, para que seja feita a justiça nesse carro. Bom, você tem mais alguma coisa que você queira nos dizer, que você lembra, que seja importante? Eu só sei que todas as vezes que eu fui em casa, não tive como imaginar, porque ele dizia, o bão está pescando e meu bão sempre pesca mesmo. Ok. E ele mantinha, ele agiria com a maior naturalidade do mundo, como se nada tivesse acontecido. Eu percebi, inclusive, aqui na delegacia agora, o primeiro que você recebeu, ele estava em silêncio, e o segundo que ele estava com uma tranquilidade, assim... Tranquilo. Muito... A gente já... Ele ficava me seguindo, não me traz de mim, assim. Mas isso ele sempre fez, quando ele estava assim, ele sempre faz isso. Então, eu não estranhei. Sabia que ele não estava meio estranho, porque quando ele fica sozinho, não sei se sair usa drogas, não sei. Mas, enfim. Aí, eu ia em casa e percebia que ele estava... Não tinha nada de diferente na atitude do Bill. A avó, quando a avó... Eu deixei a avó em casa, no mesmo dia a avó desapareceu, né? Foi ontem. Ele dizia com todas as letras. Não, ela se estressou comigo, porque a casa estava bagunçada e estava mesmo, ele virou a casa. Ela se estressou comigo e saiu. Na minha cabeça, eu já vi a cena acontecer. Dela se estressar com a bagunça e, ah, estou saindo, vocês que se virem, eu... Só isso, e ele continuava comando. Eu fui lá, ele viu nada da avó, ela não ligou, está todo mundo atrás dela. Não, ela saiu, visto que não ia mais voltar para casa. Não saiu dela, ainda não apareceu. Hoje até ele falou, eu dormi, eu dormi, só se ela vier aqui enquanto eu estava dormindo. Falou para mim. E um detalhe que ele perguntava, vocês estavam lá no local, na casa, quando a polícia encontrou o Bartela e a droga? Eu estava no lado de fora já, porque assim que eles a roubaram, a gente me tiraram de dentro dela. Não, não, mas o Martela e a droga foram encontrados posteriormente, depois que essa equipe que encontrou o corpo, veio para a delegacia com ele, depois que você foi encontrado o Martela e a droga. Você estava lá? Não, não. Muito obrigado novamente pelas pesas, pelos nossos sentimentos aí, tá? E vamos fazer o nosso trabalho. Obrigado mais uma vez, vamos ter uma conferida. Boa noite. Boa noite. O nome completo do senhor, Carlos? Oswaldo, o nome dos Santos e Júnior. Carlos, o senhor é amigo. Que inimigo ou tem algum grau de envolvimento, de grau de paredeias, ou de conhecimento, de amizade com os envolvidos nessa ocorrência? Não, senhor. O senhor assume o compromisso legal de dizer a verdade? Sim, senhor. O que que aconteceu, Carlos? A gente foi acionado pela senhora Camila, que a avó dela estaria dois dias sem manifestar contato. Ele deu um fim, né, quase. Sem manifestar contato. Ela foi até a casa onde a avó reside, onde ela reside junto com a avó, com os avós e um tio, no caso o senhor Sérgio Castorino. E ele falou que após uma briga, a senhora Maria Noilda teria saído da casa e disse que não ia mais voltar. Ela foi até a casa, a senhora Maria, para ir até a casa, a gente foi e encontrou um cadáver com o quarto da dona Maria trancado. Ela assustou a gente que arrombasse, foi feito. E a gente encontrou um cadáver com a senhora Maria caída de bruxos, com as mãos amarradas nas costas e a cabeça. A gente encontrou um cadáver com a senhora Maria caída de bruxos, com as mãos amarradas nas costas e a senhora Maria caída de bruxos, com as mãos amarradas nas costas e a senhora Maria caída de bruxos. A senhora Camila questionou que o avô dela também teria saído fazer a senhora de uma semana. No caso, o pai do senhor Sérgio, o senhor Sérgio Castorino Jr., o senhor Sérgio Castorino. A gente foi até a viatura e perguntei para o senhor Sérgio sobre o pai dele, sobre o avô da menina no caso. E ele falou que também matei e enterrei do lado do carro. A gente mencionou outra equipe para fazer o isolamento do local, a equipe de resgate, uma criminalística, a perícia e o avô da menina no caso de homicídios. E depois da escavação do corpo de bombeiro, localizava também o corpo que possivelmente foi ser do seu Sérgio, conforme relatou o conduzido. E aí o senhor também, quando estava na delegacia, o senhor me mostrou ali, foi informado pela equipe policial que se encontrava o local, que foi encontrado a arma, o crime, ou seja, o martelo, também uma trouxa de cocaína. Isso. Se a perícia recolheu, ele vai levantar uma queda de procedimento. Então, basicamente, o que nós temos aqui? Temos um conduzido que matou seu pai e sua mãe. Onde uma parente, o que seria a moça? É neta. A neta da vítima, a sobrinha do autor. Do autor. A neta das vítimas notou falta dos avós. E aí, que morava com o autor, tio dela, a casa, e procurou a polícia, dizendo que faltou. Os senhores, no primeiro momento, foram até a casa, conversaram com o suposto autor. Ele falou que as pessoas que procuravam não moravam na residência. Não moravam na residência. Vocês saíram da residência. Encontramos pessoas. Vocês não tinham mais elementos, não encontraram as vítimas. Aí, voltaram para a neta. A neta falou, não, ele mora ali. Nesse momento, vocês estavam saindo da neta, estavam chegando. Não, é nesse local deles que eles moram. Os senhores retornaram com a neta, até entraram no pátio da casa. Nesse momento que entraram no pátio da casa, já viram. Próximo à porta, saíram. E, antes disso, dava com a neta, até a venda. E o autor não quis fugir da igreja. Em nenhum momento, manifestou nenhuma intenção. Você vai de local, eu acho, que ele chegou a pensar que nós não entraríamos no pátio. Aí, os senhores encontraram a porta da pátio trancada, pediram para a neta a autorização de pátio. É, na verdade, inicialmente, ele pediu para o Sr. Sérgio. Perguntei se o senhor nem ele se ouve chato. E ele falou, a minha mãe levou. Foi isso que ele disse. A mãe trancou o carro e levou, sabe? Aí, foi quando eu questionei a peritidante, que era o caminho. Falei, posso? A mãe, posso. Você quer que a mão se dê para o lado? Aí, eu vou deixar. E, nesse momento, mesmo assim, o... Não, 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 não. Ele, sabe, o que eu vi ali naquela cela, ele está aparentando, está sendo efeito de alguma alucinação. É possível, é possível que ele tenha usado. Eu não tenho como afirmar o conselho. É possível que ele não está no seu estado normal, né? E, bom, de qualquer modo, quando o senhor estava aqui concessionando o BO, na delegacia, receberam a informação que foi encontrada. O martelo, que possivelmente tenha sido usado no crime, e também encontraram a porção de cocaína, o policial lá no local. Eu queria perguntar, se a avó, no caso, a mãe do conduzido, ela tinha algum sinal de violência? Até o momento em que eu estava no local, eu saí antes do início do trabalho da perícia, o trabalho total da perícia. Foi para asfixia. Foi para asfixia, porque a gente viu essa porra, e a gente estava toda de parte clássica. A gente resolveu o martelo, e ela sabe que as mãos foram atrás de uma rádio. Isso. Eles vão lá aqui também. Não tem problema, né? Mas está certo. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigada. Brenda, você é a neta das vítimas, né? Eu sou sobrinha das vítimas. Sobrinha, perdão. Sobrinha. E o conduzido é filho das vítimas. É. Ele é teu tio, então? Meu primo. Teu primo. É. Então, Brenda, aqui eu tenho duas situações em relação a você. Quando eu vim, primeiro eu quero te dar os parabéns pela tua postura firme, de ter conseguido ajudar a polícia a elucidar esse fato e levar a prisão do autor. Suposto autor, por enquanto, né? Porque não temos uma sentença entre a dele e a dele é o culpado. E, por outro lado, externar a você os meus sentimentos por esse momento tão penoso aí, né? Brenda, então eu queria que você me relatasse. O que aconteceu? Como é que chegou a elucidar esse fato? Como é que você descobriu o corpo lá na tua tia? Então, na verdade, ela desapareceu há dois dias. Só que como esse meu primo sempre lhe dá problema, a família acaba que eles vão postergando em me falar. Ele já esteve preso, né, camarada? Ele já esteve preso. Ele já esteve internado centenas de vezes. Só que as internações da minha tia, que foi a vítima, ele aprontava. E, para ele não ser preso, ela ia lá e falava com a polícia, uma senhora chorada e falava que ia internar, ia internar. E eu sempre me posicionei diferente. Toda vez que eu ficava sabendo de algo, eu ia junto. Até aconteceu agora em janeiro, acho que foi dia 2 de janeiro. Ele deu problema, se trecou em casa com ela. E daí a minha tia ficava, não, não está acontecendo nada. E, poxa, ele estava mantendo ela refém. Aí eu fui lá com a polícia e ela não queria deixar ele ser preso. Aí eu fui, internei ele pelos cursos pela primeira vez e aquela briga, a família falando que eu não devia fazer isso, que tem que deixar ele em casa, que ele é normal, que é só um probleminha, que não sei o quê. E aí, então, eles demoraram. Eles não me falaram esses dois dias que ela tinha assumido. E eu estava vivendo a vida normal. E aí, hoje de manhã, minha mãe que mora longe ligou porque ela via... Bom, a mãe é a irmã dela. A mãe é a irmã dela e ela me criou. E ela tinha ido passar o dia das mães com a minha mãe em Pitanga, no interior. E ela foi quinta-feira passada. E um outro tio meu por partir, pai, faleceu na quarta-feira agora, em Borrasópolis, no interior. E ela me ligou e falou, ah, eu vou no interno do seu tio. E a gente até discutiu. Eu falei, pra quê? Você vai no interno do meu tio, está tendo Covid, não vá. Ela falou, não, eu vou. Aí foi e voltou na quinta-feira. Chegou na quinta-feira de manhã. Ela me avisou que chegou e a gente não se falou mais. Aí, hoje, pela manhã, quando a minha mãe me ligou e falou que ela sumiu há dois dias, normalmente, quando o meu primo apronta, ele vende coisa de casa, aquela velha história. Ele é usuário de drogas? Ele é dissimulado. Ele também usa, mas ele também apronta sem usar. Porque aqui, onde eu sei, parece que ele foi encontrado... Uma quantidade grande de cocaína. De cocaína lá. Então, ele já não usava cocaína há um bom tempo, que a gente saiba. Ele ficou umas épocas bem limpo, assim. Mas ele é dissimulado sem droga também. Então, ele já teve surtos totalmente são. Tipo, no sítio, sabe? Estando no sítio isolado, que é onde minha mãe mora, que nem tem acesso a nada. Ele tem surtos violentos também. E aí, a minha mãe me ligou de manhã e eu fiquei preocupada. E a neta dela ia fazer mudança nessa casa que eles moravam hoje. E eu liguei pra minha prima e a minha prima falou Ah, tem um quarto que tá trancado. E aí, eu, só pessimista, no mesmo momento, liguei pra polícia. Falei, ó, minha tia tá desaparecido há dois dias, tem um quarto que tá trancado. E minha prima tinha visto uma gota de sangue no chão. E ele falou que era do cachorro. Era uma gotícula mesmo, tava bem na entrada. E eu já falei, não, é do cachorro. Não é normal, ela sumiu, moro a um quilômetro dela. Quando ela sai e ela, quando ela fica nervosa, ela é cardíaca, ela vai pra minha casa. E ela não foi pra minha casa, não foi pra casa de nenhum vizinho. Ela é uma senhora, saiu sem celular e sem documento. Então, eu tinha certeza que ela não tinha saído. E a última pessoa que viu ela foi ele. E o teu tio, você tinha dado palco a dele também? Então, o meu tio, a gente não tem muito contato. E ele pesca. Então, o meu primo falou pra todo mundo que ele tinha ido pescar. E como ele pesca, ele pesca em alto mar, acabou meio que ficando por isso, assim, sabe? Tipo, ah, tá bom, ele tem que pescar em alto mar. E o meu tio é muito reservado. Ele não é de falar pros outros aonde ele vai, ele some a semana inteira. Ele vai pescar mesmo, vai pra praia e vai pescar. A minha tia, que é muito família. E não é comum. Ela sempre avisa. E aí, no momento em que me ligaram de manhã, foi o momento que eu liguei pra polícia. Que eu já liguei e falei, eu tenho certeza que ela tá em casa. Aí ela tem ventilar, mas você não sabe. Eu tenho certeza que ela tá em casa, porque o celular dela tá em casa, o documento dela tá em casa. Ela é analfabeta. Ela não sairia sem o documento, sem o celular. Ela é uma senhora diarista. Ela não ia pra lugar nenhum sem o celular. E aí, na hora, eu tava esperando meu tio pra ir pra lá, porque como ele já agrediu todo mundo da família, eu tenho medo de sozinha. A polícia chegou antes de mim. E a minha prima tava dentro da casa, eu liguei pra minha prima e falei, sai daí, que a polícia tá chegando. E ele é perigoso. E aí a minha prima saiu e ficou esperando na outra quarta. E aí, na hora que a polícia chegou, a minha prima entrou junto com a polícia, né. Ele até falou pro policial, na hora que o policial chegou, ele falou, Ah, eu não conheço nenhuma Brenda. Porque eu liguei na denúncia, o policial chega e fala pra ele, a hora que eu cheguei a Brenda, eu fiz uma denúncia. Ele falou, eu não conheço nenhuma Brenda. E quem que é a Brenda? Eu sou a Brenda. Ah, você é a Brenda. E ele falou até pro policial que ele não conhecia nenhuma Brenda. Porque toda vez que ele vai ser internado, que o bicho pega, que ele vai ser preso, alguma coisa, sou eu que vou em cima, né. Porque todo o resto da... A família é humilde, não é a maldade. Todo mundo acha que é a personalidade dele, mas não é. Ele é vagabundo. Ele é muito vagabundo. E até o pessoal da família fala, ah, mas ele tem esquizofrenia. Ele não tem. Porque todos os rompantes e todos os surtos só acontecem com a mulher, só acontecem com a minha tia, só acontecem com gente que não consegue se defender. Ele já chegou, ele ia quebrar a casa inteira. E quando a polícia chegou, ele olhou pro policial e falou, senhor, eu não tô fazendo nada. Foi ela que quebrou a culpa da minha tia. Então, ele é muito dissimulado. Hoje, por exemplo, tava a tia morta dentro de casa, não tinha enterrado. A polícia chegou, ele olhou pro policial e falou, eu não conheço nenhuma, Brenda. Eu não conheço nenhuma, não é eu? E o policial saiu com a viatura e me ligou de novo e falou, olha, você me passou o endereço. Eu acho que não sei como funciona o disco de denúncia. Eles me retornaram e falaram, olha, você passou o endereço errado. Não tem ninguém eu lá com esse nome. Aí eu falei pra ele, não, pode voltar que a minha prima tá ali. Ela já vai confirmar, daí a minha prima encontrou o policial, eu posso... Assim que é a vontade, querido. E é isso. Deixa eu te amar uma água, tá? Não, obrigada. Obrigada. Então, de manhã, todos me falaram que ela tinha desaparecido. Eu já tinha certeza, pelo celular. Ela não sai sem falar com ninguém, ela não... Ela é o tempo inteiro em cima dele, é o tempo inteiro tentando cuidar dele. A vida dela é baseada em cuidar dele. Ela é uma senhora muito humilde com a idade que tinha trabalhado. Que idade é assim? Ela fez 69 ontem. 69? 69. 69. Ele matou ela no dia do aniversário. Nossa, ela não tinha filhos? Ele é filho dela. Ah, ele é filho dela? Ele é filho dela. Ela tem uma outra filha que mora em Portugal. E tem uma outra prima minha que não tá me forçando de mim, porque ele não entendeu nada, né? Meu Deus, que tragédia. Eu percebi, ele, inclusive, quis ficar em silêncio. A gente, por força de lei, tem que respeitar. Mas, realmente, não é alguém... Ele tava a manhã toda com a minha prima dentro da casa. E a mãe morta ali. Tava a minha prima e o meu primo dentro da casa, tirando uma mudança. A mãe e o pai morto, andando por cima do corpo. Que coisa, que coisa, pegadora. Mas, tá bom, Brenda. Eu acho que, pra todos os efeitos, tava... Então, você tava num momento que a polícia foi lá e achou o corpo? Eu cheguei e a polícia tava... Tinha acabado de entrar. Daí, já não me deu. Então, foi você que a autorizou pra arrebentar a porta? Não, isso foi a Camila. Foi a minha prima, que é neta dela. A Camila não está aí? A Camila não. Ela não tá em condição. A Camila foi a pessoa que ficou lá a manhã inteira, sem imaginar nada. Sim, mas, a Camila tá sob choque, daí... É, ela era mais nova e ela viu o corpo. Então, ela não tava em condição de vir. Então, se você achar necessário, eu posso pedir pra ela vir, assim, também. Não tem problema. É, eu preciso, seria bom, se a gente conseguisse, mas... Não, eu posso pedir. É que, naquele primeiro momento, a gente tava horas, ainda perdido a casa. Aí, alguém tem que ir pra delegacia. Eu falei, não, eu vou, porque foi, eu me liguei e a gente tentou deixar em casa porque ela é mais nova e eu tava realmente muito abalada, porque a minha tia me criou e criou ela. Minha tia é a vó dela e a mãe dela mora em Portugal. Poxa, amiga, eu quero ter tristeza. Eu tenho a minha solidariedade aqui. Obrigada. Lamento muito. Mas, vamos dizer, se você conseguir trazer a Brenda... A Camila. A Camila, tudo bem, senão... Eu consigo, tem que ser hoje ou ela pode vir amanhã? Você pode, se eu não for possível, depois a gente eu me enxergo em casa. Eu posso pedir, ela pode vir, sim. Ela tá com o pai, ela tá em casa. A que idade ela tem, a menor ou a maior? Não, ela tá com 24 agora. Tá, então tá bom, querida. Vamos enxerrar por aqui. Tá bom. Hoje é dia 2 de junho de 2021. Estamos na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Trata-se de inquérito policial número 92005 de 2021, que tem por objeto a pura morte da vítima Maria Noilda de Oliveira e Sérgio Castorino da Silva. Trata-se das declarações de Donizete. Estamos no gabinete do Delegado de Polícia. Do meu lado direito... Sandra, exagera da 2ª Delegacia. Nomeada, escreveu a DOC para esse ato, presidindo o ato. Delegado Tito Lídio Barichel, delegado titular da 2ª Delegacia de Homicídios. É uma sala errada, é uma sala iluminada, uma sala não inóspita. Senhor Donizete de Oliveira, o nome do seu pai, da sua mãe, seu Donizete... Perfeito. O que o senhor é da vítima Maria Noilda de Oliveira e Sérgio Castorino da Silva? Maria Noilda de Oliveira é minha irmã e o Sérgio Castorino da Silva é meu cunhado. Perfeito. Então, o Sérgio Castorino da Silva Júnior, o Bill, é seu sobrinho? Exato. Tá certo. A respeito, então, dos fatos que vitimaram Maria Noilda de Oliveira e Sérgio Castorino da Silva, nós estamos investigando a conduta do Bill em relação a um animal que apareceu morto, que é um gato, né? O senhor soube a respeito da morte de algum gato nessa casa? Então, é... O senhor pode tirar a máscara? Posso. Sobre esse fato é o seguinte, ela estava viajando, eu vim buscar ela aqui na rodoviária, levei ela para casa... Foi levar quem é a Maria? É. Perfeito. Fui buscar ela aqui na rodoviária. Chegando lá, ele estava lá, o Bill estava lá. Entrei para lá dentro, ficamos lá conversando na cozinha, ele começou a tirar a faca de dentro da gaveta lá na cozinha e começou a bater na... cima da pia e falando que... não falava nada, só olhava com cara feia para a gente. Cara de mal, assim, não falava nada. Ficou por ali, então, depois nós saímos para fora da casa, no jardim ali da casa. E tinha os gatinhos, dois gatinhos. Um deles, ele pegou o gato, torceu, pegou com a mão esquerda ou direita, torceu a cabeça do gato, puxou e o gato deu aquele miado. Eu vou lhe mostrar uma imagem. Seria esse gato? Seria esse mesmo. Então eu vou... Nossa, aqui na câmera. É esse mesmo. Esse gato, ele foi encontrado morto em momento posterior. Me diga uma coisa, em relação a essa ação do Bill, o senhor podia me repetir como que aconteceu novamente? Então, o gato estava ali entre a gente, brincando por ali, ele pegou o gato com a mão, o outro ele pegou, esganou o gato, tipo, esganou, virou a cabeça do gato, puxou, nisso o gato deu aquele miado. Provavelmente o gato até arranhou ele e ele soltou, o gato saiu todo meio desajeitado, com dor, miando, desapareceu. Foi para o mato, o senhor sumiu no mato. Senhor Donizete, a intenção do Bill naquele momento era brincar com o gato, era fazer um carinho no gato? Ou como é que o senhor visualizou a intenção dele naquele momento? Esse era de matá-lo mesmo, né? Porque se fosse para brincar um carinho, ele passaria a mão na cabeça, no rabo, alguma coisa. O senhor pode me mostrar nas mãos como é que ele fez com o gato? Sim, ele pegou com a mão. Ele estava no chão? Ele pegou no colo. Tá, e o gato estava no chão? Estava no chão. Então o senhor pode me mostrar como é que ele pegou? Sim. O senhor pode levantar? Posso. Ele pegou com a mão. Abaixa para pegar o gato no chão, então? Abaixou, pegou, botou o gato aqui, com a outra mão, pegou e virou a cabeça do gato, puxou. O gato deu um miado muito forte e deve ter arranhado ele. E ele soltou o gato, o gato saiu todo miando, com dor, e saiu e foi para o mato. E foi esse mesmo gato que eu lhe mostrei na imagem? Com os meus gatos. Aham, tá certo. E o senhor me disse, o senhor pode sentar, que ele estava com uma faca também, ouviu? É, antes desse episódio do gato, dentro de casa ele estava todo com a faca, pegou uma faca da gaveta, do armário e começou a bater, sentado num banco assim, numa cadeira, batendo e olhando a gente, não falava nada, mas olhava para a gente com uma cara de mal, como coisa, que queria fazer alguma coisa. Isso, do gato, foi depois desse... Quando é que foi a data disso? Dia 3 de dezembro do ano passado. 3 de dezembro do ano passado. Eu lembro bem que foi um antivéspera do ano novo, né? O senhor se sentiu ameaçado? Com certeza, muito medo. Inclusive, nesse dia eu quis levar minha irmã para minha casa, mas ela ficou preocupada de ele fazer alguma coisa lá na casa, roubar alguma coisa, fazer alguma coisa e ela quis ficar. Mas, na verdade, eu queria levar ela para casa, mas ela não aceitou. E me diga uma coisa, seu Donizete, como era a conduta do Bill com relação à genitora, em relação à mãe dele, a Maria, e em relação ao pai? Olha, com relação à mãe, ele era muito... usava muito. Ele fazia chantagem, ele manipulava um manipulador e, que eu saiba assim, ele bater, que eu saiba não, mas o pai ele andou empurrando, prestando na parede, muitas chantagem por dinheiro. Mas a mãe ele ameaçava? Que eu saiba assim, fisicamente não, agressão não, mas fisicamente eu acho que ele falava assim, ele tipo, queria dinheiro, não dava, ele forçava a barra, agora com o outro pai, ele andou forçando mesmo a barra, ele andou empurrando ele e é mais ou menos... O senhor viu falar que ele trancava em casa a Dona Maria, alguma vez? Sim, nesse dia que eu contei do episódio do gato e das pacas, ele trancou ela em casa. Trancou ela em casa. Pra ela não sair de casa? Pra não sair. Não sei se naquela época ele já tinha o intuito de fazer alguma coisa, porque a gente nunca sabe... Mas trancava contra a vontade dela? Sim, sim. Várias vezes ela se fechou com a gente, com outras pessoas, que ele fechou o portão e não deixava ela sair. Ah, ah... Ela trancava o portão, trancava a porta. Às vezes ele saia, deixava ela fechada, ela não tinha pra onde ir, no muro alto, não tinha que ir pra ela pular, de repente saia pra algum lugar. Ah, certo. O senhor pode me mostrar novamente com as mãos como que foi o que ele fez com o gato? Pode ficar sentado. Ele pegou o gato... Ele pegou o gato no chão, com a mão, levou até a altura do cintura, pegou o gato, virou e puxou, e o gato miou forte, e deve ter arranhado ele, porque é com a dor, né? Ele soltou, o gato saiu correndo e se alongou pro mato. Aham, entendi. Entendi. E agradeço, senhor Donizete. Obrigado. Encerramos, então, as declarações de Donizete de Oliveira, nos autos do inquérito policial número 92005, 2021, que tem por objeto apurar a morte de Maria Noida de Oliveira e Sérgio Castorino da Silva. Hoje é dia 24 de maio de 2021, estamos na Delegacia de Homicídios e Produção à Pessoa. Quem fala é o delegado Tito Olívio Barichel, delegado titular da 2ª Delegacia de Homicídios. Trata-se com o inquérito policial número 92005, de 2021, que tem por objeto apurar a morte da vítima Maria Noida de Oliveira e Sérgio Castorino da Silva. Trata-se do depoimento de Edson. Estamos no gabinete do delegado, do meu lado direito. Chegadora da Ilton. Presidindo o ato. Delegado Tito Olívio Barichel, é uma sala irada, é uma sala iluminada, é uma sala não inóspita. Seu nome é o senhor Edson? Edson. Do seu pai, da sua mãe? Perfeito. A respeito do inquérito policial que investiga a morte de Maria Noida de Oliveira e Sérgio Castorino da Silva, o senhor conhece as vítimas? Conheço há 10 anos. Há 10 anos. O senhor mora onde lá? No campo de futebol do Estrela. É ali perto? Em frente. Em frente. Então há 10 anos o senhor conhece as vítimas. E o senhor conhece a pessoa investigada que é Sérgio Castorino da Silva Júnior? Sim. É conhecido por Bill? Sim. O senhor conhece ele por Bill? Por Bill. Por Bill. Como é que era a relação do Bill com os pais? Bom, segundo, sempre que a gente via alguns comentários, ele era muito agressivo com os pais. Né? E geralmente era por causa de entorpecendo essas coisas, né? E ele ameaçava os pais, inclusive uma vez ele detonou o carro do pai na minha frente. Mas a gente não podia fazer nada. Ele destruiu o carro do pai dele na sua frente? Isso. Como que foi isso? 6 anos atrás, 7 anos atrás. Ele destruiu. E aí ele ficava mais internado nas clínicas do que em casa. Mas sempre dava um jeito, vinha, fugia, alguma coisa assim, né? Mas até então a gente via porque ali o campo de futebol ficou em frente. Mas no dia do acontecido lá eu estava pitando um jogo, né? E eu só fui saber o evento depois que terminou o jogo, quando eu subi lá na casa deles, né? Inclusive um do policial falou pra mim que a intenção dele era enterrar a mãe dele lá dentro do meu quintal. Você pode me falar sobre isso? Lá é um espaço grande. Pode me falar sobre esse fato? Eu não sei quem é o policial, né? Apenas um comentário, ele perguntou se o senhor era da família. Mas o policial quando? Em que época? Quando ele esteve ali no dia do crime. Um policial... Ah, no dia do crime. Isso. De policial militar? Isso. De militar. Ah, tá, tá. Daí eu comentei com o policial que procurasse o pai dele, que o pai dele fazia cinco dias que eu não havia visto ele mais. O último dia que eu vi o Sérgio foi na quinta-feira, que o Sérgio passou lá em casa e buzinou. E aí o filho dele disse que ele estava pescando. O senhor falou com o filho dele? Ele passou dois dias lá na minha casa. Ele foi lá e voltou, foi e voltou. O Bill passou na sua casa e disse que a vítima, Sérgio Castorino da Silva, que é o pai dele, estava pescando. Isso. Mas a gente nem se incomodou. Ele lhe perguntou como que foi essa conversa? Não. Não falou nada, ficou quieto, mas o olho estava estalado, né? Tá. Mas me explique melhor isso. O senhor perguntou pra ele onde é que estava o Sérgio. Isso, e eu falei, eu pai, que vou estar pescando. Só. Só isso? Só. E a gente não podia ir lá e eu nem ia lá. Porque eu tinha meus compromissos. Sábado e domingo tem dois jogos, domingo tem dois jogos. Então, eu não saio dali, né? Dia de semana até estranhei quando ele foi em casa duas vezes. Daí eu falei pra minha esposa, da próxima vez você botou o cadeado no portão, porque ele não vem aqui. Eu achamos muito estranho. E o maior estranho que aconteceu todo dia no sábado, foi quando ele começou a puxar tijolos lá de uma construção que tem lá embaixo. Quem começou a buscar tijolos? Primeiro só ele. O Bill? Isso. E depois o moleque lá foi perguntar lá em casa se eu tinha tijolos. Eu falei, não tenho. Então esse foi o acontecido. Daí eu não vi mais ele. Isso no sábado? No sábado pela manhã. E cimento e areia? Ele pediu para um outro rapaz que comentou comigo que mora abaixo da minha casa. Tá. Nós encontramos uma pá e uma enxada na casa do seu Sérgio. Ele tinha pá e enxada? Ele emprestava de mim. A pá e a enxada que estão lá não são suas? Não. Porque segundo informações, o Bill iria usar essa pá e essa enxada para fazer uma calçada onde iria deixar na parte de baixo os seus genitores, que são as vítimas. Então ele foi atrás do senhor buscar tijolo? É, buscar tijolo. Agora a respeito da pá e enxada não, porque ele sempre emprestava de mim. E areia e cimento ele foi atrás de quem? De um rapaz que mora na rua de baixo. Segundo comentário que ele fez comigo. O que o Bill disse para você? Nada. Mas o Bill falou para você que ia buscar areia, é isso? Não, o rapaz. Ah, o William? Não, o rapaz da casa. Ah, o rapaz da casa. Isso. Tá. Ele falou assim, o Edson, ele teve na minha casa lá e pediu. Entendi. Não sabia o porquê também. Tá. E o senhor viu uma outra pessoa andando junto com o... Com o Bill? Viu uma outra pessoa? É, inclusive o... O William? O William foi junto buscar o tijolo. Isso, na minha casa. Eu falei que não tinha. E eu estava gritando o jogo. Eu não ia parar o jogo para... Estava no intervalo do jogo, né? Mas até então foi isso o acontecido. E esse William o senhor conhece de algum lugar? Ele mora ali na rua de baixo, atrás. Sabe com o que é o trabalho, o William? Não, senhor. Nós temos informação que ele é traficante de drogas. O senhor sabe? É, isso eu prefiro não comentar. Tá certo. O senhor não diz nem que sim, nem que não. O senhor não quer comentar. Perfeito. Eu respeito o senhor nesse ponto. Tá ok? Então não vamos comentar sobre o William a pedido da testemunha aqui. Certo. Nesse contexto. Apesar do senhor ter o convívio de dizer a verdade, nós entendemos o seu temor. E eu não posso expor o senhor e a sua família a algo que eu não posso lhe proteger. Exatamente. Tá ok. Vamos falar só sobre o Bill, então. Aí o Bill foi lá buscar tijolo e a paia inchada que estava na casa do Sérgio não lhe pertence. Não lhe pertence. E também, segundo o comentário que eu estou sabendo da minha vizinha, eles não me emprestaram também. Ninguém ali. Então ele é algum lugar que possivelmente alguém trouxe, né? Tá certo. Pergunta do investigador. O senhor quer contar mais alguma coisa pra nós ou Edson? Olha, a respeito dele é só isso mesmo. O dia do ocorrido foi só isso. Ele era uma pessoa... O Bill era uma pessoa violenta com o seu Sérgio. E com a dona no Hilda também. Olha, com ela pouco a gente conversava, né? Porque ela morava em Portugal, depois eu ia pra Curitiba, né? Pergunta do investigador. Meu nome é Adailton. Parece que ele até tentou, ó, no seu terreno, um terreno bem grande ali, onde o senhor cuida, ali o campo de futebol do Estrela, né? Um terreno bem grande, né? Ele é cercado por arame farpado. Exato. É do conhecimento do senhor que ele tentou, algumas vezes, arrebentar o arame farpado, onde fica bem na frente da casa da dona no Hilda? Bom, segundo... Ele tentou forçar com o pé e... Desculpe. Desculpe. Segundo comentário de um pessoal, quando houve um escanteio, um rapaz chegou e falou pra mim, disse assim, Professor, estão arrebentando o seu arame lá. Aí eu olhei e eu vi que era ele. E ele estava forçando o arame. Digo, mas o que esse cara está fazendo isso, né? Estracar, sei que é de arame. E aí retornamos, continuamos os jogos, terminou o jogo. Quando aconteceu o ocorrido, eu subi e eu falei com esse policial. Esse policial perguntou pra mim se eu era, tá? Ele disse que não. Depois, mais tarde, o policial que veio comentar comigo que a intenção dele era fazer um buraco no meu quintal e enterrar-me dele lá. Foi isso que eu comi. Se eu esqueci disso e me perguntaram, eu tinha comentado já isso anteriormente. Tá certo. Encerramos, então, o depoimento de Edson Carlos Vidal da Cruz, nos autos do inquérito policial número 92005 de 2021, que tem por objeto a pura morte da vítima Maria Noílo da De Oliveira e Sérgio Casturino da Silva. Obrigado. Quer que eu tire a máscara? Quero, velho. Hoje é dia 24 de maio de 2021. Estamos na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Traz do inquérito policial número 92005 de 2021, que tem por objeto a purar a morte da vítima Maria Noílo da De Oliveira e Sérgio Casturino da Silva. Trata-se do depoimento de Sueli. Estamos no caminho do delegado, do meu lado direito. Investigadora da Hilton. Presidindo o ato, o delegado Tito Lívio Marichello, o delegado titular da 2ª Delegacia de Homicídios. É uma sala airada, é uma sala iluminada, uma sala não inóspita. Senhora Sueli, a senhora conhecia as vítimas Maria Noílo de Oliveira e Sérgio Casturino da Silva? Sim. A senhora reside aonde ali? Eu moro do lado da Casdetes, na rua Dom João VI, 535. E a senhora conhece o investigado Sérgio Casturino da Silva Júnior, que é o Bill? Sim, que é o filho deles. Tá. A respeito dos fatos, a senhora não viu o investigado matar as vítimas, né? Não. Tá. Mas a senhora sabe algumas coisas a respeito do Bill, que é o investigado. Sim. A senhora pode me dizer? Então, eu sei por parte da dona Noilda, que a gente, ela é vizinha, então nós acabávamos conversando um pouquinho ali na frente. E como eu sei que a situação foi um pouquinho constrangedora pra ela, na questão do Bill, da discussão, das brigas que ela tinha em casa, aí teve uma ocasião, ela comentou comigo que ela precisava internar o Bill novamente. Ele já tinha ido pra uma clínica e daí ele acabou saindo da clínica, fugiu, né? Porque daí, antes que era por vontade, tinha que ficar, e aí ela ia tentar que ele ficasse nessa clínica de Pontal do Paraná, Pontal do Sul. Não sei qual que é a clínica, enfim, né? E aí, até então, eu não sabia que o Bill era um suário de droga, assim, foi nessa situação que ela acabou comentando comigo que ele era um suário, e por isso que ela precisava afastar ele, tava tendo muitos problemas em casa, muitas brigas, situações assim. Mas é, o que eu sei, realmente, o que ela comentou comigo foi nessa situação. E ela falou de alguma violência, de algum medo que ela tinha, Suelen, em relação ao Bill? Sim, que ela tinha muita briga em casa, né? Mas ela lhe pediu ajuda em alguma circunstância? Sim, ela me pediu. Ela me pediu pra que, quando a gente disputasse brigas em casa, pra que chamasse a polícia. Ela falou, eu preciso que você chame a polícia, que eles vêm, porque se eu chamar, ele vai me escutar, e daí vai virar um problema maior aqui em casa. Suelen, então, a vítima, Maria Anuildo de Oliveira, que faleceu, ela conversou com você pessoalmente. E disse que se você, que é a vizinha, escutasse barulhos diferentes na casa, era pra você chamar a polícia militar. Sim, isso mesmo. Isso por medo do Bill, que é o Sérgio Castorino da Silva Jr. Filho, isso mesmo. Isso mesmo, doutor. Então, ela tinha medo já do filho? Sim, ela tinha receio. Eu acho que antes, porque como foi há pouco tempo que ela me pediu isso, eu acho que antes ela não se sentiu à vontade, ela não tinha intimidade. E com essa questão do Covid, eu acho que ela ficou um pouquinho mais em casa, e aí a gente ouviu muitas brigas, mas era comum as brigas e tudo. Eu sou sincera em dizer que eu nunca flagrei nenhuma violência física, eu não sabia dessa questão da violência física vendo. Aí ela comentou comigo, há mais ou menos uns dois meses que eu fiquei sabendo a situação. E desde que ela comentou, eu não ouvi brigas assim, como tinha antigamente, né? Que eram brigas muito altas, de muitos xingamentos, de muitas confusões. Ouvi a batida de porta, ouvi um grito ou outro dali, mas sim, nada tanto quanto, né? Então, o que acabou acontecendo, me pegou de surpresa. Sabe mais alguma coisa a respeito do deal e das vítimas? Então, na verdade, aconteceu duas situações. Uma situação há pouco tempo atrás, assim, não consigo relatar as datas, doutor, porque eu acabei não pressionando atenção nisso. Mas ele chamou meu filho de oito anos para ir andar de skate, mesmo nunca tendo conversado comigo, mesmo não tendo contato com meu marido, ele foi lá e chamou a criança para andar de skate, que já é um estranho, né? Meu marido chegou, ele acabou questionando, ele falou, não, é porque eu vi ele brincando aí na frente, eu pensei que ele pudesse brincar comigo também. E aí, meu marido falou que não, que as crianças não saíram de casa, e isso realmente só com a gente, né? Só que daí, tudo bem, ele não falou mais nada, foi tranquilo. Aí, mais ou menos, umas três semanas atrás, a dona Noh e a minha mãe estavam limpando a frente de casa, né? Daí, a minha mãe estava limpada, estava limpando ali na frente, arrapando os matinhos e meio que agachada no chão. Quando ela olhou ao contrário para a casa da Noh, ela viu o Bill tirando fotos dela, com o celular e tal. Ela ficou bem nervosa, daí ela pegou o olho para ele e falou, você está ficando louco? Daí, ele falou assim, fez uma cara de espanto, só que a mãe dele, automaticamente, né? Falou, não, velho, é porque ele te acha muito bonita. Ela falou, mas isso não dá liberdade para ele. E aí, ela se assustou porque ela não tinha contato com ele, e aí, ela me ligou no meu trabalho e tal, e eu fico até hoje chateada porque eu não dei tanta atenção para ela quando ela falou nisso. Falei, mãe, às vezes ele não estava, vocês estavam conversando, ele deveria estar no celular vendo alguma coisa e tal. Ela falou assim, é, ele ficava tirando foto. Eu ouvi o barulho da câmera, então foi por isso que eu assustei. E aí, foi essa situação, doutor. Então, assim, o que realmente aconteceu com a gente de contato foi isso, sobre a situação. E o que aconteceu na quarta-feira, depois do crime do Sr. Sérgio, que aparentemente foi no domingo, né? Porque a gente sabe ali no judiciário, a gente escutou barulhos na casa de batidas, se estivesse fazendo algum tipo de reforma, alguma movimentação. Foi a única movimentação estranha que nós escutamos, realmente, na casa nessa semana que passou o assassinato do Sr. Sérgio. Movimentação, outras coisas, nós não vimos nada. Foi mais ou menos essa dúvida. Pergunta, Sr. Sérgio Lourdes? Nenhuma, delegado. Quer falar mais alguma coisa importante para nós? Eu acredito que seja isso que me lembra no momento. Ok. Encerrando o teu depoimento de Suelen e Cristina dos Santos, nos autos do inquérito policial nº 92005, 2021, que tem por objeto a pura morte da vítima Maria Nureva de Oliveira e Sérgio Castruíno da Silva.